Música Cultural, tradicional, diferente, novo, criativo, emocionante É difícil de escrever, mas o Concerto Animado 2017 já faz parte da cultura de Conceição do Coité É algo criativo e inovador E ao mesmo tempo, já virou tradição na Semana das Crianças É um trabalho em equipe, onde juntou os membros da orquestra Juntamente com todo o projeto para fazer esse concerto Dedicado também às crianças, que vem agora o Dia das Crianças E estou com a sensação de dever cumprido Floresta é um tema pensado junto também, né? E a gente pretende fazer ainda mais outro tema O tema floresta também vem com o propósito de conscientizar o meio ambiente Que faz parte já para a nossa, desde que pequeno, já está conscientizando as crianças Foi neste sábado 7 de outubro Que os jovens do Projeto Santo Antônio Subiram no palco do teatro que fica no bairro Alto da Colina Para mostrar o novo espetáculo Que emocionou a todos os presentes Dez anos depois O que é que passa em sua cabeça vendo essa meninada? Ah, muitos arrepios, muita emoção A gente viu isso aqui começar Aqui era um terreno E de repente hoje é um teatro enlotado E os meninos tocando É fantástico É descritível a emoção de fazer parte desse sonho Fazer parte desse sonho não Desse concreto já realizado Que é a Orquestra Santo Antônio De Conceição do Coité, Bahia Principalmente para as crianças Um momento inesquecível E nós, adultos Que não tivemos a oportunidade De ter umas coisas dessas em nossas infâncias Hoje voltamos a ser criança Vendo um espetáculo tão lindo como esse Perdeu o que eu não venho assistir Que não veio perder o espetáculo Muito lindo Digam todos os elogios Rapaz, Ni Ele faz de tudo, né? Ele rege, ele toca a bateria E essa loucura que vocês estão vendo Que vocês acabaram de ver É o concerto animado É muito bom, muito legal Tchau 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 Tchau